Eu acho que a gente teve uma vitória que é maiúscula, é inegável o processo eleitoral que nós vivenciamos e a distinção de projetos que estavam colocados e a nossa vitória que aponta, consegue apontar aí novos caminhos. Mas esses novos caminhos precisam sair um pouco do limite que nós chegamos da política que nós construímos aqui até agora. Nós precisamos fazer a reforma política, o cenário nacional aponta para isso, da necessidade de a gente acabar com o financiamento privado de campanha. Nós precisamos regulamentar, democratizar as comunicações e eu acho que o próximo ano vai ser de grandes desafios em torno dessas políticas, mas também em torno, falando mais da política de juventude, para o fim dos autos de resistência, que é uma pauta que os movimentos sociais, o movimento negro já constrói há um tempo, que pauta o fim do extermínio da juventude negra e para dar o primeiro passo nesse sentido, é preciso que a gente acabe com os autos de resistência.